Tantantantantantantantan Fala pessoas, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos de mais uma aula hoje menino, mas assim Antes da aula começar eu preciso da tua ajuda Se tu não faz parte do Cardume Faz o seguinte, se inscreve aí no canal Deixa um like aí nesse vídeo E compartilha esse canal Com todo mundo, porque assim Toda vez que esse Cardume cresce Toda vez que esse canal cresce Eu consigo gravar mais aulas Aí eu vou conseguir ajudar mais pessoas como você. Tranquilo? E assim, eu não vou tomar muito teu tempo, não. Porque o tempo que tu vai me ajudar é rapidinho. Porque é o tempo da vinheta. Então, roda a vinheta, menino. Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar sobre genética. Mas assim, não é qualquer coisa de genética não, viu, mostrinho? Presta atenção. Agora, a gente vai falar sobre as heranças sexuais. E assim, quando a gente trabalha com essas heranças sexuais, ou a gente cita essas heranças sexuais, essa palavra sexual vai te lembrar logo um tipo de cromossomo. Porque o que que acontece? Geneticamente falando, vocês lembrem que a gente pode classificar os cromossomos em dois tipos. Os cromossomos, eles podem ser cromossomos autossômicos, que são aqueles cromossomos que carregam as informações estruturais, carregam as informações somáticas do corpo, ei, e totalmente independente do sexo, tá? Ou seja, as informações que os cromossomos autossômicos carregam, elas vão ser as mesmas, tanto pro homem, quanto pra mulher. Agora, quando a gente trabalha com os cromossomos sexuais, quando a gente cita os cromossomos sexuais, ou alossomos, os cromossomos sexuais, são eles que vão carregar, presta atenção, são eles que vão carregar as informações características de cada sexo. Então, assim, quando a gente trabalha com essas heranças sexuais, a primeira coisa que eu preciso que vocês não esqueçam mais, é que essas heranças, elas vão estar ligadas principalmente aos cromossomos ou aos cromossomos sexuais. Elas vão estar ligadas aos cromossomos sexuais. E assim, quando a gente trabalha com o cromossomo sexual, vocês sabem que, na nossa espécie, a gente vai estar trabalhando com o cromossomo X e com o cromossomo Y. E falando de sexo, falando de cromossomos sexuais, eu preciso que também vocês relembrem logo uma coisa, de cara, tá? Eu preciso que vocês relembrem assim, geneticamente falando, para você trabalhar com o sexo masculino, você vai trabalhar com o par X e Y. Geneticamente falando, para você trabalhar com o sexo feminino, você vai ter um par sexual X e X. Tá? Então, presta atenção. Geneticamente falando, o par sexual que determina o sexo masculino, X e Y. E o par sexual que determina, geneticamente falando, o sexo E feminino, O, X e X. Mas aí, o que que acontece? Eu trago aqui para vocês a tentativa da demonstração, ó, do cromossomo X, E, e do cromossomo Y. Primeira coisa que vocês identificam no meu desenho. Você pode dizer assim, Andrei, tu fizesse o cromossomo X maior do que o Y. Ei, monstro, foi proposital, viu? Ó, olha para mim, o cromossomo X, ele é maior do que o Y. Então, você concorda comigo que se o cromossomo X é maior do que o Y, então o cromossomo X tem mais genes do que o Y. Verdadeiro. Porque o que que acontece? O cromossomo tem mais genes do que o outro. Como é isso, Andrei? Ei, monstro, olha para mim. Lembre que quando você pega esse termo cromossomo, o danado de um cromossomo nada mais é do que um DNA condensado. Um DNA parado. Então, o cromossomo é um DNA parado. Então, se o cromossomo é um DNA parado e o DNA apresenta vários genes, então vocês concordam comigo que no cromossomo também você vai estudar vários genes. Ora, se o cromossomo X é maior do que o Y, ei, ei, você concorda comigo que é a mesma coisa que eu estou tentando explicar para você que o DNA X é maior do que o Y. O DNA X é maior do que o Y. Ora, se o DNA apresenta vários genes, se o DNA X é maior do que o Y, então o DNA X tem mais genes do que o Y. Por isso que vocês marcam nas provas dos vestibulares por aí que o danado do cromossomo X ele é maior do que o cromossomo Y. Agora tem um detalhe. Prestem muita atenção nas cores agora. Olha para mim, tá? Presta atenção. propositalmente eu coloquei um pedacinho do cromossomo X O igual O igual a um pedacinho do cromossomo Y. Sabe por quê? Porque por mais que eles sejam cromossomos diferentes, mas eles vão ter uma parte homóloga. eles vão ter uma parte homóloga. Aí você pode dizer assim, parte homóloga é, menino, parte igual. Homólogo na genética é igual. Então, o que que acontece? Se eu digo que essa parte aqui do X é igual a essa parte aqui do Y, então essa partezinha desses dois cromossomos é a parte homóloga. os vestibulares para deixar um negócio bonitinho vai dizer assim, a parte homóloga de X e Y, ei, a parte homóloga, monstro, é a parte igual. Ora, preste atenção, se essa parte do X é igual ao Y, vocês concordam comigo que todos os genes que tem aqui também vão ter aqui. Então, olha para cá, se eu tiver um gene A aqui para uma determinada característica, eu também vou ter um gene A aqui para essa mesma característica. Ei, isso para cima é igual. Aí, toda vez, preste atenção, que vocês pegam heranças genéticas que mostram para vocês genes que são encontrados na parte homóloga de X e na parte homóloga de Y, ou seja, na parte que eles têm que são iguais, vocês vão dizer que isso aqui, olha para cá, é a famosa herança ó, é a famosa herança parcialmente ó, parcialmente ligada ao sexo. Ah, mas por que ela é parcialmente ligada ao sexo? Ei, ela é parcialmente ligada ao sexo porque ela vai estar parte no cromossomo X, parte no cromossomo Y. Deixa eu dizer um segredo, tem muita gente que chama essa herança parcialmente ligada de pseudo-autossômica. Tá ligado que toda vez que você trabalha com herança autossômica, é aquela herança que vai aparecer para o homem e para a mulher de forma igual. Vocês concordam comigo que se tudo que tem no cromossomo X tem no cromossomo Y nesse pedacinho aqui, então isso aqui funciona como uma parte autossômica. É como, preste atenção, eu não estou dizendo que é, tá? Ei, eu não estou dizendo que é, mas é como se você tivesse uma parte autossômica no cromossomo sexual. Ah, Andrei, por que parte autossômica? Porque independe do sexo. É por isso que você diz que essa herança é parcialmente ligada ao cromossomo sexual, porque parte vai estar em um, parte vai estar no outro, ou seja, é uma herança que está nos dois tipos de cromossomo sexual. Por exemplo, se o GNA está no X e o GNA está no Y, então significa que o homem tem X e Y, então o homem vai ter A do X e A do Y, e a mulher tem X e X, então a mulher vai ter A de um X, A do outro X, ou seja, essa herança vai, ela vai trabalhar com pares de genes igual a herança autossômica, por isso que tem muita gente que chama isso aqui, ó, de herança pseudo, ó, preste atenção, é a famosa herança pseudo autossômica, é a famosa herança pseudo autossômica, aí você vai dizer assim, ah, mas por quê? porque ela trabalha como uma herança autossômica, tá? E assim, essa herança, ó, ela vai estar nos dois cromossomos sexuais, não pode esquecer disso, ela vai estar nos dois cromossomos sexuais, e ela vai estar, ó, nos dois sexos, ela vai apresentar nos dois sexos, Andrei, me dá um exemplo disso aí, tem uma herança recessiva, que é uma doença chamada de xeroderma pigmentoso, essa xeroderma pigmentoso é a sensibilidade à luz do sol, é a sensibilidade à luz do sol, ou seja, é tipo aquela história do vampiro, bater o sol queima, faz oscerações, então, essa doença é uma doença de herança parcialmente ligada ao sexo, porque o que que acontece? É uma doença recessiva, que você vai encontrar tanto no cromossomo x como no cromossomo y, tranquilo? Aí depois você diz assim, tá Andrei, vamos voltar pra cá, e essa partezinha aqui, olha, eu quero que vocês olhem agora só pra essa parte rosa que tá no cromossomo x, propositalmente vocês olhem, que essa parte rosa aqui, essa parte rosa, ela só tá no x, como essa parte rosa só tá no x, então vocês concordam comigo se eu colocar um gene B aqui, esse gene B só vai ter no cromossomo x, porque tá na região do x, que é não homóloga ao y, ou seja, a região do x que é diferente do y, como tá na região do x, que é diferente do y, então esse gene B só pode tá no cromossomo x, só pode tá no cromossomo x, aí toda herança que só aparece no cromossomo x, você vai dizer que isso aqui é uma herança, ó, isso aqui é uma herança ligada ao sexo, ó, é uma herança ligada ao sexo, Andrei, por que ela é ligada ao sexo? porque ela é ligada ao cromossomo x, ei, essa herança aqui, ela só aparece em um cromossomo, ela só aparece em um cromossomo, que é o cromossomo x, agora eu quero ver agora, tá, e no sexo, ela só aparece em um sexo? não, né, ela aparece nos dois sexos, a herança ligada aparece nos dois sexos, aí você pode dizer assim, ô Andrei, por que aparece nos dois sexos? Ei, monstro, olha aqui pro quadro, pra ser homem, é x e y, o homem tem um cromossomo x, então se o homem tem um cromossomo x, então ele tem um gene B, a mulher é x e x, então a mulher vai ter dois genes Bs, o que é que você pode dizer? Ora, o sexo feminino tem um número maior de genes ligados ao sexo, perfeito, porque a mulher tem dois cromossomos x, mas o homem tem x, tá, então por isso que essa herança ligada pode aparecer no homem, aí você pode dizer assim, Andrei, dá um exemplo, o daltonismo, o daltonismo é uma herança recessiva ligada ao sexo, como ela é uma herança recessiva, então o daltonismo, ele é provocado por um gene recessivo, dessa parte exclusiva do x, aí o que é que isso acarreta? Como o homem só tem, presta atenção, um cromossomo x, então basta ele ganhar um cromossomo x doente do daltonismo, que o homem já é daltônico, a mulher não, a mulher, para ela ser daltônica, ela vai ter que receber dois genes doentes do daltonismo, ou seja, ela vai ter que pegar dois cromossomos x com a característica da doença, então é por isso que é muito mais fácil, é muito mais fácil, você ter um homem daltônico do que uma mulher daltônica, tá, não pode esquecer disso, é muito mais fácil, você ter um homem daltônico do que uma mulher daltônica, porque o homem para ser daltônico ele só precisa de um gene doente, de um cromossomo doente, a mulher precisa de dois, então a probabilidade de você ter dois cromossomos doentes é muito, é muito, vamos dizer assim, é muito menor do que a probabilidade de você só ter um, agora, acabem com aquela história de dizer assim, não, mulher não pode ser daltônica não, mulher pode ser daltônica, agora mulher é muito difícil de ser daltônica, e assim, como a mulher é x e x, então ela recebe um x do pai e um x da mãe, então a mulher para ser daltônica, a mulher para ser daltônica, ela tem que ter um pai daltônico, se o pai não for daltônico, a mulher não é daltônica, porque lembrem que como a mulher é x e x, ei, como a mulher é x e x, então ela ganha um x do pai e um x da mãe, como o homem só tem um x, então é aquele x que ele vai passar para a filha, então, se o homem for normal, a mulher não sai daltônica, mulher só pode ser daltônica se o pai for daltônico, agora o homem não, tá? O homem, para ser homem, é x e y, então ele sabe que o x dele vem da mãe, então, para o homem ser daltônico, ele vai ter que ter ou uma mãe daltônica, que é assim, se a mãe for daltônica, todo filho homem é daltônico, se a mãe for daltônica, ela tem dois x doente, então não tem jeito do homem escapar, porque como ele vai pegar um x da mãe, então qualquer um que venha vai vir doente, então se a mãe é daltônica, todo filho homem é daltônico, agora, se a mãe for normal, mas for portadora de um x doente, aí o homem vai ter 50% de chance, tá? Lembrem que o pai em relação ao filho não tem nada a ver com daltonismo, porque o pai para o filho só passa o cromossomo y, tá? Cuidado com isso. Aí assim, voltando para cá, presta atenção, eu tenho esse pedacinho verde do y, veja que esse pedacinho verde do y não está no x, esse pedacinho verde do y não está no x, então significa que toda a genética que está aqui, o x não tem, então imagina, eu coloco um gmc aqui, esse gmc é uma exclusividade do y, se ele é uma exclusividade do y, tu vai dizer que isso aqui é a famosa herança, isso aqui é a herança restrita, é a herança restrita ao sexo, aí você pode dizer assim, Andrei, mas por que é uma herança restrita ao sexo? Ó, porque ela só vai estar em um cromossomo, ela só vai estar em um cromossomo, que é o cromossomo y, aí você pode dizer assim, tá? E se está no cromossomo y, vai estar nos dois sexos? Não, não é monstro? Ó, só vai estar em um sexo, por isso que é restrita, ó, só vai estar no sexo masculino, o Andrei, mas por que você vai estar no sexo masculino? Ei menina, tu tem y? Na tua genética tu tem y? Não, né? Ó, para ser homem x e y, para ser mulher x e x, mulher não tem y, então, essa herançazinha aqui é uma exclusividade do homem, por mais que a mulher diga assim, não, mas eu queria ter, Andrei, não tem não, mostrinha, não tem jeito, não tem como tu ter, tu não tem cromossomo y, tá? Aí tu pode dizer assim, tá Andrei, dá um exemplo aí, agorinha, a eritricose auricular, a eritricose auricular, que é cabelo nessa parte externa da orelha, tá? É uma herança restrita, por mais que você menina diga assim para mim, ô tubarão, eu queria ter uma orelha cabeluda para completar meu cabelo, não pode flor, não pode porque isso é uma herança restrita, é uma herança que só vai estar no danado do cromossomo y, só vai estar no cromossomo y, só a gente não pode esquecer, tá? E um detalhe, tá? Esses genes que são exclusivos do y, vocês tomem cuidado que esses genes aqui, são os famosos genes holândricos, são os famosos genes holândricos, tá? Quando a gente trabalha com os genes holândricos, os genes holândricos são os genes exclusivos do cromossomo y, tranquilo? Então com isso, olha para cá, a gente fecha essa aula de hoje, mostrando as três heranças sexuais, que dependem diretamente dos cromossomos sexuais, a herança parcialmente ligada, a herança ligada e a herança restrita, tira o print disso aí, tu não vai errar isso mais em lugar nenhum depois dessa aula, tá? E um detalhe, eu espero encontrar vocês aqui nas próximas aulas, tá? Eu espero encontrar vocês aqui nas próximas aulas, então se inscreve logo aí no cardume, ativa o sininho das notificações e me ajuda, pega essa aula e distribui aí para os amigos, para os alunos, para os colegas, porque quanto mais esse cardume cresce, mais aulas eu consigo entregar para vocês, beleza? Ei povo, beijo no coração, viu? Valeu! Tchau!